O projeto era do médico, ecologista e ex-prefeito de Cachoeira do Sul, Assido Vitec, falecido em agosto de 2004. Plantar árvores era seu maior prazer. O túnel de pinheiros americanos que margeiam a BR-153 no quilômetro 350, ele mesmo plantou. Mas o maior legado que deixou para as pessoas e o planeta está concentrado em 70 hectares de terra. O Parque Vitec é um lugar com muitas histórias e também com muitos encantos. Aqui é um lugar para ver com olhos de ver, com ouvidos de ouvir e com coração de sentir. E é o que a gente vai tentar mostrar para vocês a partir de agora. A expressão é utilizada pelo arquiteto paisagista Henrique Vitec, que além da propriedade, também herdou do pai o amor pela natureza. Ele conta que o parque completou 50 anos, possui 126 espécies de plantas dos cinco continentes e não para de crescer. Aqui, tudo tem um significado, um encantamento, uma lenda. Até ao parque. O parque diz o seguinte, quando Deus criou o mundo, Ele reservou umas pérolas para serem distribuídas para as pessoas especiais. E uma dessas pessoas recebe uma pérola, só que ele não sabe o que fazer com ela, ele guarda. E um dia ele sonha que está plantando árvores. Em uma certa ocasião, sem querer, ele pega a pérola e elas transformam em vários tipos de sementes. Ele soube que a missão dele, independente da profissão, era plantar árvores. A partir de então, ele começou a plantar. E com isso, assim que surgiu o Parque Vitec. O local possui uma trilha com cenários temáticos, de acordo com a origem das árvores, arbustos e forrações. Uma cena canadense é nossa primeira parada. As margens do lago, onde a paisagem e a água mudam de cor conforme a estação. Por isso, é chamado de mágico. Pertinho, tem a cabana do pescador, onde na infância, junto aos amigos, o menino Henrique fritava peixes. Nós vamos conhecer agora o coração do parque. Um lugar que tem uma simbologia toda especial, porque aqui é um dos três lugares onde estão depositadas as cinzas do fundador deste parque, o ecologista Assido Vitec. O que o pai sempre tinha por tradição, quando ia comprar alguma espécie, alguma planta diferente, era justamente ser três exemplares. Pelo menos uma delas ia vingar onde plantava, mas na mão dele vingasse. Se tivesse umas três ou quatro, vingava todas elas. Nós temos também aqui neste lugar o Recanto da Pássua. Que era um dos lugares que ele mais ficava nas horas vagas, então nas horas que ele gostava um pouco de meditação, ele vinha para cá. Então por isso que quando meu pai veio a falecer e na decisão onde é que seria colocado as cinzas, nós resolvemos colocar próximo de um dos lugares que ele mais gostava. A paisagem muda logo a seguir. O Lago Grande Espelho do Céu é a estrela do cenário, com plantas dos Estados Unidos. Os contrastes são muitos e a cada paisagem temática que surge, a natureza se oferece em um novo show de imagens. No cenário natural tipicamente americano, nós temos a ponte dos três desejos. Henrique, é necessário fazer três desejos? Na verdade é uma tradição. Você pode pedir três desejos, não conta para ninguém, e faz com que esses desejos se realizem. Mas independente dos desejos que você pedir, o parque já deseja três desejos. A natureza tem esse dom de nos desejar paz, felicidade e saúde. O restante que você pedir é lucro. A natureza tem esse dom de nos desejar paz, felicidade e saúde.